Eu fico feliz, porque a gente trabalha todo dia, treina forte para quando aparecer uma oportunidade como essa, saber aproveitar. É bom que a gente venceu esse jogo e manteve, se não me engano, a segunda melhor companhia na frente de São Paulo e Santos. E é bom que pelo menos até a semifinal a gente leva as decisões aqui para dentro da arena, porque a gente é mais forte. E é bom que pelo menos até a semifinal a gente leva as decisões.